Oi pessoal, eu sou a Anne Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio e o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador e o ganhador vai escolher o relógio e eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada nem frete, nem relógio, nem nada, é totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal e quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Nesse vídeo eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre enviar dinheiro pelo WhatsApp Tem algumas pessoas chamando o fato de enviar dinheiro pelo WhatsApp de WhatsApp Pay Mas na verdade é Facebook Pay, que é pelo Facebook que é como se o Facebook fosse um, tipo uma Nubank, entendeu? Aí ele habilitou a função de enviar dinheiro pelo WhatsApp também, tá? Não só pelo Facebook Pay, mas pelo WhatsApp também Estou aqui no site oficial do WhatsApp, que é onde ele fala mais sobre isso Então, aqui de primeiro ele já fala que vai ser sem taxa Você vai poder enviar sem pagar nada E aqui para baixo ele fala que você pode enviar o dinheiro através de um PIN de 6 dígitos Que no caso número, né? 6 números Ou também você pode usar a biometria do seu celular para enviar o pagamento E os dados do seu cartão vão ser protegidos por criptografia Criptografia é tipo que eles vão colocar vários códigos na hora de enviar o dado do cartão Essas coisas e tal E eles também falam que tem várias camadas de segurança Que é para você ficar bem protegido Mas se você quiser saber mais, é só você clicar aqui Continuando aqui para o lado Você adiciona uma vez o seu cartão e ele já fica a salvo no aplicativo, tá? Então, adicionou, ele fica a salvo automaticamente Não precisa adicionar de novo E você pode adicionar um cartão de débito Débito e crédito, que são multi cartão, né? Que são débito e crédito em um cartão só Ou cartão pré-pago Só cartão de crédito ainda não é possível adicionar, tá? E também eles colocaram que só os bancos participantes vão poder usar esse negócio Aí a gente clica aqui E vou mostrar para vocês a lista aqui de bancos que são, por enquanto, autorizados Que eles são cartão tanto de débito quanto de débito e crédito Como o Nubank Que está bem aqui, o Nubank Mastercard Que ele é débito e crédito Se o seu cartão não estiver aqui nessa lista É sinal que você ainda não pode usar ele para fazer pagamento pelo WhatsApp Basicamente, o que acontece? Você adiciona o seu cartão Depois você tem que verificar o seu cartão E enviar o pagamento normal E aqui embaixo ele fala o que eu já falei Que o Facebook Pay é autorizado pelo Banco Central E as transferências são feitas pela Cielo, tá? E aqui do lado, ele fala que você pode ver o seu status de transferência Na própria conversa mesmo E para você ver o seu histórico Você tem que ir em configurações e pagamentos E lá vai aparecer o seu histórico de pagamento Agora eu estou no site do Facebook Que ele fala mais como usar o Facebook Pay no WhatsApp Tá, basicamente você pode enviar dinheiro através de uma conversa Você inicia uma conversa Aí lá onde tem o botão de enviar fotos, localização, contato Também vai ter a função de pagamento habilitada Mas para habilitar essa função, logo mais para frente eu falo no vídeo Então é como se você estivesse enviando uma foto ou um vídeo Só que basicamente você vai enviar dinheiro Basicamente não, você vai enviar dinheiro, né? Para habilitar essa função de enviar dinheiro no WhatsApp Você tem que ser convidado Ou você é convidado por um amigo seu do WhatsApp Ou você é convidado pelo seu próprio banco Eu sou cliente no banco Mas eu ainda não fui convidada para poder enviar dinheiro pelo WhatsApp Então eu tenho que esperar eles me convidar Ou algum amigo me enviar dinheiro pelo WhatsApp Aí eu posso me cadastrar e habilitar a função no meu celular Também existem limites, tá? Você pode enviar até R$1.000 por transferência Então, tipo, se você quiser enviar R$1.100 para uma pessoa Não vai poder, você pode enviar R$1.000 E você pode enviar, quer dizer, desculpa E você pode receber até 20 transferências por dia, tá? Então, tipo, você quer receber 21 transferências por dia Não pode Então, dentro de 24 horas tem que ser 20 transferências, tá? E para você enviar dinheiro por mês é R$5.000 Então, você só pode enviar R$5.000 por mês em dinheiro Se você quiser enviar mais que isso, vai ter que esperar o próximo mês Esse R$5.000 serve também para você receber Você não pode enviar nem receber mais que R$5.000 por mês, tá? E se atingir esse limite de R$5.000, ele é bloqueado Você não envia nem recebe mais dinheiro Aí você tem que esperar até o próximo mês Para poder receber mais dinheiro ou enviar mais dinheiro Pelo WhatsApp, tá? Esse foi o e-mail que a Nubank me mandou Falando sobre enviar dinheiro pelo WhatsApp Esse ainda não é o meu convite Esse só foi o informativo que eles me enviaram Aqui no e-mail ele já diz que eu vou ter que pagar na função débito É sinal que pagar com crédito não está podendo Só com débito mesmo, com dinheiro na conta Aqui embaixo aparece um videozinho do que acontece Que aí é o passo a passo, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer também É que o dinheiro que você envia para outra pessoa no WhatsApp Sai da sua conta bancária E o dinheiro que você recebe também vai direto para a sua conta bancária Ele não vai para a carteira do Facebook Pay, tá? Aqui no e-mail que eles me enviaram Eles falaram que ainda estão liberando para os clientes Estão liberando aos poucos E que é para manter o aplicativo atualizado Para eu saber quando eu for aceita, né? Eles vão me enviar um novo e-mail Dizendo que já é para me cadastrar o meu cartão no WhatsApp Usando a função débito, tá certo? Qualquer dúvida, comenta nos comentários que eu respondo O link da minha rede social estão todos aqui mais No bolso de informação Se inscreve no canal, deixa o like E até o próximo vídeo Um big beijo Tchau